Vem aí, Rezinaldo Senseita. Pode entrar, Rezinaldo. Seja bem-vindo, garoto. É, Rezinaldo. Programa MegaFest. Arrepenta, hein? Eu queria te ver em meus braços Me dando carinho E falando baixinho Palavras bonitas de amor Me abraçar, me beijar, me mostrar Outra vez seu sorriso Arrancar do meu peito pra sempre Essa mágoa de dor Eu vejo que você por mim Já não sente mais nada Até seu sorriso tão lindo Já se apagou Mas eu continuo Mantendo meus braços abertos Para abraçar o seu corpo Sentir seu calor Eu vejo que você por mim Já não sente mais nada Até seu sorriso tão lindo Já se apagou Mas eu continuo Mantendo meus braços abertos Para abraçar o seu corpo Sentir seu calor Não deixa fugir a paz Desse seu sorriso Não deixa um grande amor Acabar assim Se existe algo errado Em nosso caminho Conta pra mim Conta pra mim Se existe algo errado Em nosso caminho Conta pra mim Conta pra mim Conta pra mim Conta pra mim Não deixa fugir a paz Desse seu sorriso Não deixa um grande amor Acabar assim Se existe algo errado Em nosso caminho Se existe algo errado Em nosso caminho Conta pra mim Conta pra mim Conta pra mim Eu vejo que você por mim Já não sente mais nada Conta pra mim Até seu sorriso tão lindo Já se apagou Mas eu continuo Mantendo meus braços abertos Para abraçar o seu corpo Sentir seu calor Não deixa fugir a paz Desse seu sorriso Não deixa fugir a paz Desse seu sorriso Não deixa um grande amor Acabar assim Não deixa um grande amor Acabar assim Se existe algo errado Em nosso caminho Se existe algo errado Em nosso caminho Conta pra mim 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 As melhores e os melhores passam por aqui Resinado sem seita, mais um sucesso Brasil Programa MegaFest Acho que a saudade quer na verdade me ver sofrendo Já estou perdendo a vontade louca de te encontrar Pra falar de mim, o quanto te amo, o quanto te quero De um amor sincero que ainda tenho para lidar Mas pra que mentir, pra que me enganar se já não me amas Sua decisão, minha esperança não vai mudar De voltar correndo para os meus braços onde eu te espero E mais uma vez um novo romance recomeçar De voltar correndo para os meus braços onde eu te espero E mais uma vez um novo romance recomeçar Estou solucendo com a minha dor Já sonhei o sonho de um sonhador Chorei na lembrança de um grande amor Que foi embora, partiu pra longe e não voltou Estou solucendo com a minha dor Já sonhei o sonho de um sonho de um sonhador Chorei na lembrança de um grande amor Que foi embora, partiu pra longe e não voltou Programa MegaFest Sucesso Sucesso Acho que a saudade quer na verdade me ver sofrendo Já estou perdendo a vontade louca de te encontrar Pra falar de mim o quanto te amo, o quanto te quero De um amor sincero que ainda tenho para lidar Mas pra quem mentir, pra quem me enganar Se já não me amas Sua decisão, minha esperança não vai mudar De voltar correndo para os meus braços onde eu te espero Que mais uma vez um novo romance recomeçar De voltar correndo para os meus braços onde eu te espero Que mais uma vez um novo romance recomeçar Estou solucendo com a minha dor Já sonhei o sonho de um sonhador Chorei na lembrança de um grande amor Que foi embora, partiu pra longe e não voltou Estou solucendo com a minha dor Já sonhei o sonho de um sonhador Chorei na lembrança de um grande amor Que foi embora, partiu pra longe e não voltou Que foi embora, partiu pra longe e não voltou Que foi embora, partiu pra longe e não voltou Aqui só tem sucesso Resinaldo 60 E garoto Alô Cascadura Alô Friburgo Alô Cacias Alô Rocinha Alô Copacabana Alô Rio Brasil Eu quero uma, quero duas, quero três Eu quero quatro, eu quero cinco, eu quero seis Mulheres gostosas pra ficar só do meu lado E eu amando todas as vezes de uma vez Eu quero uma, quero duas, quero três Eu quero quatro, eu quero cinco, eu quero seis Mulheres gostosas pra ficar só do meu lado E eu amando todas as vezes de uma vez A primeira e a segunda, tem que ser muito mulher Tem que me levar pra cama, pra me fazer cafuné A terceira e a guarda, que venha como quiser Quero que me dê carinho com seu charme de mulher Aqui se assista, basta minhas exigências Tem que ser muito gostosa, com bastante experiência Além do mais, eu quero tudo o que um homem quer Faz respeito, com carinho todo dia Com minha cama rodeada de mulher Além do mais, eu quero tudo o que um homem quer Faz respeito, com carinho todo dia Com minha cama rodeada de mulher Um certo dia, tem um dia, meu pai Meu pai, o que é melhor do que uma mulher? Ele disse, meu filho, melhor do que uma mulher Só dois, e melhor do que duas mulheres Só três, meu filho E melhor do que três mulheres, meu pai É só seis Então venha, mulherada Que o negão tá esperando vocês aqui Venha! Eu quero uma, quero duas, quero três Eu quero quatro, eu quero cinco, quero seis Mulheres gostosas pra ficar sobre o meu lado E eu amando todas as erras de uma vez Eu quero uma, quero duas, quero três Eu quero quatro, eu quero cinco, quero seis Mulheres gostosas pra ficar sobre o meu lado E eu amando todas as erras de uma vez A primeira e a segunda Tem que ser muito mulher Tem que me levar pra cama Pra me fazer calcuné Aquecer a minha placa Que venha como quiser Quero que me dê carinho Com seu charme de mulher Aqui em dia sexta Faz pra mim as exigências Tem que ser muito gostosa Com bastante experiência Além do mais Eu quero tudo que um homem quer Fazer sexo Com carinho todo dia Com minha cama rodeada de mulher Além do mais Eu quero tudo que um homem quer Fazer sexo Com carinho todo dia Com minha cama rodeada de mulher Além do mais Eu quero tudo que um homem quer Fazer sexo Com carinho todo dia Com minha cama rodeada de mulher Além do mais Eu quero tudo que um homem quer Fazer sexo Com carinho todo dia Com minha cama rodeada de mulher É como meu pai disse Melhor do que uma mulher É só sexo Mas tem que estar com bala na cor de gota negão Venha mulherada Venha Eu estou esperando O que é que é que é que é Venha Venha Aê garota Aplausos Essa Olha A primeira é boa A segunda é boa também E a terceira é melhor ainda Você aceita gratidão por ter vindo Obrigado a você A Clarice Perfil show Pode falar aqui A oportunidade E que Deus Continue a atenção Em esse programa Que carinho O programa É uma nova Novo E hoje É um bom A tua casa A tua casa E retorna Retorna Então receba das mãos A Wélida Troféu melhores De 2023 Olha aqui Nós vamos fazer a foto Gorda com carinho Viu Tá bom Olha o Martins Martins está registrando tudo também Viu É O braço direito da Clarice Obrigado querido Obrigado Sucesso